Música Alô amigos da Best Swimming, esse é o Best Cam ao final de mais um dia de finais aqui do Campeonato Mundial de Barcelona Hoje nós não tivemos brasileiros medalhistas, mas tivemos brasileiros passando as finais de amanhã E aqui comigo mais uma vez, Daniel Takata, tudo isso em nome da Speedo e da revista Swim Channel E aí Daniel, o que você achou do dia de hoje? E aí coach, a gente teve duas semifinais com brasileiros, primeiro começando com 50 metros de peito Felipe Lima e o João Gomes Jr. O João passando para a final, o Felipe ficando na nona posição, o que você achou da prova? Bom, eu fiz uma previsão ontem de que eu não ficaria surpreso se o Felipe Lima Nardasse a prova mais lento do que fez na passagem do sem peito E eu explico o porquê disso, porque a gente não treina a prova dos 50 metros do Felipe O Felipe não sabe exatamente botar o ritmo na prova E ele tentou acelerar muito a força, muito forte, acabou patinando e foi o que aconteceu E ficou apenas 4 centésios de fazer a final Já o João Gomes Jr. é um especialista nessa prova Ele sempre nadou melhor nessa prova que o Felipe e fez a melhor marca pessoal Quase rompeu a barreira dos 27, né? Que eu acho que amanhã na final ele consegue Ele falou hoje aqui que ele aceitou a saída na semifinal, na eliminatória Ele não tinha tido uma saída muito boa Porque o Nado dele, ele disse que o Nado Olímpico é um dos melhores do mundo E perguntado ali na zona mista Perguntaria aí, João, está missão cumprida? Está satisfeito? Ele disse que não, vou estar amanhã Ele falou assim Então ele espera realmente chegar no pódio amanhã Ele classificou com o terceiro tempo Agora se ele quiser ganhar uma medalha, ele tem que nadar para os 26 Que ele nunca nadou Hoje foi a melhor marca pessoal Eu acredito que ele tem condição de andar para os 26 Hoje nós tivemos o Cameron Vandenberg Que está muito rápido, continua muito rápido E o esloveno, que perdeu para o Felipe no sem peito por três centésimos Igualou o recorde europeu Isso mesmo 26,83 Então são dois nadadores que devem voltar a andar na casa dos 26 amanhã E o terceiro lugar aí também teria que ser na casa dos 26 Tomara que seja o João Eu acredito nele, viu? Também acredito Bom, depois a gente teve o 200 Boi Boleta Mais uma semifinal com o Brasileiro Desta vez com o Leonardo de Deus Ele ficou na sétima posição, passou para a final com 56,06 O que você achou da prova dele, coach? Nós queríamos um 55 O Léo queria um 55 Menos mal que foi o suficiente entrar na final com 56,06 É a melhor marca dele esse ano Ele ainda não fez o melhor tempo dele Ele está desde 2011 Nas eliminatórias dos 200 Boi Boleta Quando classificou para a semifinal Um 55,55 Realizou o sonho de chegar na final Agora ele quer uma medalha Se ele quer uma medalha Ele vai ter que nadar para um 55 baixo Ou um 54 alto Nós já sabemos que temos aí Três adversários muito fortes Que para tirar um desses três do pódio Vai ser Tem que ser nadar Ou no caso de um 54 alto Ou um 55 baixo E esses três são O Chad Lecloz, o campeão olímpico O polonês Pavel Kozenioff Que já foi campeão mundial dessa prova E o chinês Upeng Que já foi medalhista em mundiais nessa prova Três vezes Então é uma concorrência forte Ele vai ter que melhorar Um 55,55 eu acredito que não chega no pódio Ele vai ter que abaixar mesmo Eu acho que ganha o Chad Lecloz Eu acho que ganha o Chad Lecloz O Chad Lecloz hoje nadou Olhando para o lado Aquela coisa, etc Administrando Você disse que ele faz isso com frequência Agora tem um detalhe com o Chad Lecloz Ele na mesma entrevista coletiva Antes de começar o mundial Que disse que ele tirou três meses de férias Depois da Olimpíada E disse que ele nunca mais faz isso Ou seja Não é o melhor Chad Lecloz Que nós temos aqui É bom Eu também achava que não era o melhor Cameron Van der Berg O outro sul-africano Ele está aí Então acho que Quem eu achava que não era o melhor É o próximo assunto É o Yannick Agnel Que eu vou levar uma cornetada do Daniel aqui É porque o coach estava me falando ontem Que o Ryan Locke ia ganhar fácil E eu falei no ar Hoje no Sport TV também Foi uma decepção total Aliás Foi uma surpresa para todo mundo Até para o próprio Yannick Agnel Exatamente Ele falou depois que ele não esperava um tempo desse É um 44-20 né Um segundo acima do que ele fez na Olimpíada Mas totalmente Ele chegou bem na frente Ele passou exatamente nos 100 metros Nos primeiros 100 metros O tempo que ele passou na Olimpíada Cansou um pouco no final Mas 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 não foi suficiente O Ryan Locke Ele até no final ali Ele estava Ele tentou E quando ele viu que ele não estava Ele acabou E olha Não existe melhor oportunidade Para ganhar dos 200 medley Do Ryan Locke Que é agora Se o Thiago Pereira Quiser ser campeão mundial 200 medley Essa é a oportunidade Não consigo ver Porque o Ryan Locke Não está na sua melhor fase Não treinou o que tinha que ter treinado Está se despedindo Hoje foi anunciado Que ele vai para a Austrália Vai passar quatro meses na Austrália Na volta Treina com o Dave Marshall Não treina mais com o Greg Troy Isso já está anunciado Já é público Não tem fase melhor O Greg Troy nem está aqui Então é a melhor fase Para ganhar do Ryan Locke É essa É a hora de ganhar do Ryan Locke É a hora que o Thiago Pereira Tem que acreditar E aí Agora Esses 200 medley Eu vou falar uma coisa Se eu ver o Nick Agnell O Agnell saiu do Fabrício Pelerin Porque estava sobre muita pressão Ele foi para o Bob Bauman Então hoje O que ele fazia Ele nadou sem pressão Ele sabia que não estava Melhor da fase dele Ele foi lá E rendeu A cabeça fez muita diferença E foi um show Realmente eu tenho que Não acreditava Deu o Nick Agnell Está de parabéns Errei E errei Feito porque o Loic Nem no pódio chegou Eu na verdade Eu acreditava Que alguém podia ganhar do Loic Mas eu não acreditava Também nessa performance Do Agnell Bom Depois a gente teve Outras finais Falar dos Sem costas feminino Sem costas feminino De ponta a ponta Não teve disputa Eu acho que a Emily Seabon Já assinou O papel De que eu nunca Vou ganhar Da Missy Franklin Ela nem tentou Ela nem tentou Ela tem tempo Inclusive para ganhar O melhor tempo dela É melhor do que a Missy Franklin Está fazendo Que é o recorde olímpico Ela nem tentou Ele Missy Blum Já assinou Eu nunca vou ganhar Da Missy Franklin A Missy Franklin Depois da prova Ela falou que mudou um pouco A estratégia dela Passou mais forte Cansou um pouco no final Mas ela mudou Essa estratégia de propósito Para ver Onde que ela conseguia chegar Fez um tempo similar Ao tempo que ela tinha feito Na Olimpíada E não escorregou Mas a saída dela Não é boa A saída dela não é boa Ela não tem boa saída Não sei se é muito grande A saída dela não é boa Ela vai nadar Quer dizer Ela tem duas de ouro Eu acho que oito de ouro É impossível Ela conseguir Oito de ouro não sai Talvez oito medalhas Oito medalhas O risco maior Na minha opinião Talvez os 200 livres Que foi uma prova muito forte No final de hoje E os 50 costas Que seria a prova mais fraca dela Os 50 costas Com a saída que ela tem Ela fica um pouco para trás Pode complicar O sem peito Vamos falar de sem peito Não saiu o recorde mundial Mas a Ruta Milutite Ganhou a prova A campeã mundial E errou a chegada de novo É, ela chegou Meio justo hoje Ao contrário de ontem Que ela chegou deslizando Nas outras duas apresentações Ela chegava deslizando Hoje ela chegou curto Qual que é a justificativa De escudo? Isso é uma coisa natural Para o nadador mais jovem Porque o nadador mais jovem Ele só pensa na chegada Na hora que ele está na chegada Quando ela começa a ficar mais velha Ele já começa a pensar antes O que ela tem que pensar É contar as braçadas E ela se preocupar com a chegada Já na altura dos 5 metros Que ela faz um ajuste O que está acontecendo Ela está chegando próximo da parede E ela já não tem mais tempo Para fazer o ajuste E aí não deu outra 7 centésimos hoje Perdeu o recorde mundial Agora Aos 16 anos de idade Campeã mundial Recordista mundial Campeã olímpica Está tudo bem Está maravilhoso Não tem o que reclamar Eu queria destacar Eu queria destacar a performance Da russa A Yulia Fimova Na segunda posição Com 05 Em Londres Ela tinha feito uns 6,50 Ficou com bronze Melhorou um segundo e meio Em um ano Foi campeã Dos Jogos Mundiais Universitários Bateu o recorde russo Na eliminatória Bateu o recorde russo Na final Está passando por um ano Muito bom Melhor até que o ano olímpico Está muito bem Concordo com você Uma excelente lembrança Uma boa prova E a outra jovem Que a gente teve hoje Colt Nadando Uma outra jovem De 16 anos Que por coincidência Ela nasceu Com dois dias de diferença Da Kate Ledec Desculpa Da Ruta Amelitude Que é a Kate Ledec Ah eu não sabia Dois dias de diferença As duas de 16 anos Um detalhe Foi a melhor prova De 1500 metros Na do livro feminino Da história Nós tivemos o recorde mundial Pulverizado Por 6 segundos A segunda colocada Que foi a Lotte Fries Bateu o recorde europeu Também abaixo do recorde mundial Abaixo do recorde mundial E a terceira colocada Lauren Boyle Da Nova Zelândia Que bateu o recorde da Oceania Batendo o recorde de campeonato E durante a prova Durante parte da prova Ela estava abaixo Do ritmo Para o recorde mundial Então foi uma prova espetacular Só não teve O recorde sul-americano Da Crystal Colbert Que acabou chegando Na sexta colocação Uma pena No seu quinto mundial Sua quarta final de 1500 Não bateu o recorde sul-americano E não ganhou a medalha Eu gostaria muito De ver ela no pódio Mas não vai dar dessa vez É pelo menos Ela sai daqui Com o recorde sul-americano Na eliminatória E a medalha Ia ser muito difícil Porque foi 15 e 44 Ela fez 15 e 57 Na eliminatória 15 e 54 O recorde era 15 e 57 É 15 e 54 Era 15 e 57 Teria ficado a 10 segundos A Mireille Belmonte Fez 15 e 58 Ficou na quarta posição Bateu o recorde espanhol Ela estava feliz Com o tempo dela Realmente Para a medalha Ser um pouco complicado Ela falou que A Katie Ledeck Deve ter sido produzida Na mesma fábrica Que o Michael Phelps Essa é a declaração do dia Essa foi a declaração do dia E tivemos alguns 100 metros lá do costas A primeira dobradinha Da competição Aliás Um dia americano Hoje Isso, isso mesmo O dia foi Foi totalmente americano Red, white e blue Total E a dobradinha Que eu achava Que era esperada O Matt Grievers Continua sendo o único Que conseguiu nadar Para 52 Esse ano Na prova de sem costas Nadou pela segunda vez Fez sua melhor marca pessoal Este ano E levou a medalha de ouro Com o David Plummer No segundo O Stravius Quero medalha de ouro Em 2011 Ficou com o bronze Hoje A França Dessa vez Não fez o seu campeão mundial Sem costas Olhando essa prova Eu notei uma diferença Porque a gente tinha Dois franceses Dois americanos E dois japoneses E aí um australiano E o neozelandês Que é a mesma coisa Mesma bandeira Os japoneses Eles são muito baixinhos Eles são muito fracos Em comparação com O Matt Grievers Tem mais de 2 metros Camille Lacour Mais de 2 metros O Stravius E o Plummer Também Mais de 1,90 Os japoneses São muito baixos São muito fracos A gente vê claramente Na saída E nas viradas A diferença Que os outros nadadores Colocam neles Eles vão nadar As 200 costas Eu acho que nessa prova Eles têm mais chance Eu tenho uma opinião Sobre o Ryusuke Iri Ela é positiva E ela é negativa A positiva É o melhor nadar de costas O mundo E ele é o maior Gelão da história Ele Toda hora Que ele tem que fazer Alguma coisa Ele dá pra trás Ele infelizmente Ele é um cara Que não consegue Competir no alto nível Sem tremer Ele treme Sempre na hora Que tiver que render Ele treme E não é a primeira Não é a segunda Não é a terceira O gerador Mais de um segundo Mais lento Que o seu melhor Nos 100 metros Nada do costas Uma pena Você acha que 200 costas Ele não acredita nele Ah eu não acredito nele Não Já não voto mais nele E eu continuo a dizer Pra mim é o melhor Nada de costas do mundo Mas ele Toda vez que a gente Bota uma confiança nele Tyler Clare Eu acredito Foi outro que a gente Esqueceu de falar Tyler Clare Pode cometer Esse 200 bomboneta Tyler Clare Um nadador muito forte Um nadador muito competitivo E quando chega Numa hora dessa É a hora que ele Realmente vai se superar Bom acho que foi isso né coach Era isso Vamos escolher o melhor do dia Pra você escolher o melhor do dia Não preciso escolher o melhor do dia Que ele é 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 Agora a gente não nem discute Mais isso aqui A gente todo dia concorda Agora Mas essa é a Best Cam Best Swimming Nome da Speed Do Revista Spring Channel A gente volta amanhã Amanhã tem Thiago Pereira Henrique Rodrigues Marcelo Quereguini E tem mais gente por aí A gente volta amanhã Até lá Tchau